Vocês sabiam que para subir lá no topo da catedral estava sendo feito um elevador? Pois é, trata-se do primeiro elevador inclinado do Brasil. E ele está aqui, na nossa catedral. Será que vai ficar pronto esse mês? Quem será que vai poder usar esse elevador? A gente foi lá conferir. Um ícone do turismo em Maringá. A basílica construída em formato de cone atrai visitantes de vários lugares. Uma catedral nacionalmente conhecida. E agora com uma novidade. O primeiro elevador do Brasil com percurso em um fosso inclinado. O elevador está quase pronto. Faltam alguns detalhes. Por enquanto, ele só é utilizado pelo pessoal que está ajudando na construção da obra. Ao contrário dos elevadores tradicionais que atuam no sistema vertical, esse daqui funciona no sistema de um plano inclinado, diferente dos tradicionais. A expectativa é que a obra seja concluída daqui a um ano. Ainda faltam alguns reparos para serem feitos no local. Estamos reformando ainda a estrutura da catedral em cada andar. Estamos recuperando todos os pavimentos, os pisos. Estamos também aumentando os guarda-corpos, que são abaixo da medida mínima exigida hoje por lei. O guarda-corpo tem que ter no mínimo 1,10 de altura. Ele foi deixado no início só com 90. Então estamos fazendo agora esse prolongamento em aço para podermos adaptar o guarda-corpo às normas exigidas. São 21 pisos. A reforma na catedral de Maringá começou há oito anos e já se foram 6 milhões de reais em investimento. O elevador já está praticamente pronto. Agora está em testes. Ele só será liberado ao público daqui a um ano, porque nós estamos em obras nos andares da catedral e nós não podemos liberar o acesso ao público com as obras em andamento. O objetivo primeiro é utilizarmos o espaço ocioso que nós tínhamos na catedral de cerca de 3 mil metros quadrados, que nós estamos necessitando. Em consequência, teremos também a possibilidade do acesso ao mirante para a visita turística de quem desejar. Tchau. Tchau. Tchau.